Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, finalmente, nós vamos fazer juntos a minha jardineira de letízias. Essa jardineira aqui ainda não tá furada, aí eu vou fazer vários furos, porque essa jardineira vai ser cultivada ao ar livre. Eu fiz também várias mudinhas de letízia e eu acho que vai encher essa jardineira e vai ficar tão linda quanto a do Vando e da Fabi. Então, vamos lá pra essa jardinagem. Já separei as mudinhas aqui, já coletei as mudinhas que eu fui fazendo mudas em tudo, quanto é espacinho que eu encontrava e eu acho que vai ficar bem legal. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, do canal, não esquece, se inscreve e vamos lá pra jardinagem. Aqui, pessoal, eu tenho um monte de terra que eu guardei pra não desperdiçar, né? Aí, eu enchi de isopor, coloquei o TNT e aí eu vou reaproveitar esse substrato velho aqui no fundo e depois eu vou colocar, misturar a esse substrato velho o novo. Ó, aqui também tem mais um pouco. Aí, as letízias eu vou fazer a poda desse vazinho aqui e também eu consegui várias mudas, ó, tem bastante. E aqui, ó, se eu caso não conseguir encher essa jardineira, aí eu vou fazer a poda dessas aqui que estão no meio aqui, junto com a Nixana e com a Pulidones, Milky Way. E aí, então, agora eu vou buscar o substrato novo, pra completar a jardineira e fazer a poda das letízias desse vazinho aqui. Prontinho, vamos colocar o substrato novo aqui por cima. Eu não vou misturar porque tem muito isopor naquele substrato antigo ali, então eu vou deixar dessa forma mesmo. E as letízias são plantinhas muito, muito fáceis de cultivar, gente. Ai, essa jardineira vai ficar linda. Maravilhosa! Então, se você gosta de jardinagem, de ver os replantes, já vai deixando o seu like aí, né? E se não é inscrito, se inscreve também. Aí, aqui, ó, eu vou cortar o que eu acho que é floração, pra que ela agora enraize. Apesar de que ela é uma planta super fácil de cultivo. Aí, eu tô preparando um localzinho lá no jardim, que tá muito, muito lindo, gente. Tá ficando, assim, muito fofo. E é pra lá que ela vai. A floração dela também é muito fofa, gente, olha. Aí, eu sempre costumo tirar as folhinhas aqui, ó. E eu não vou regar agora. Depois ela vai pro ar livre aí. Eu vou regar ela depois de uns... Depois de uns cinco dias. Deixa eu pegar aquelas ali, porque senão eu vou acabar esquecendo. Gente, tô realizando o sonho. E é uma plantinha super simples, gente. Muito simples. Essa daqui, você, olha, cultiva, assim, de olho fechado. É muito, muito fácil de cultivo. Aqui tem uma pequena. Eu vou deixar as pequenas pra depois, se eu não conseguir fechar a jardineira. Vamos cortar a floração. Ela é muito linda, muito generosa, muito parecida com a Rolly. Já mostrei a Rolly pra vocês, né? Já comparei as duas. Eu tento cortar com a unha, mas ela tem um caulezinho, assim, lenhoso. O da... O da floração aqui. Aqui, ó. Meu, ele é duro pra cortar. O da haste floral. Gente, tá ficando um mimo. Muito, muito linda, gente. Se você tem Letizias aí, compartilha comigo lá no Insta. No direct do Insta, que eu quero ver as jardineiras de vocês, as floreiras, né? Ou as... Os vazinhos de vocês lá, eu gosto tanto de ver. Adoro ver o berçários de vocês também, porque eu gosto muito de plantinhas pequenininhas, né? E aí, é tão, tão legal. Olha que lindo, gente. Deixa eu ver se tá gravando direitinho, né? Ah, tá. Vamos ver aqui. Vamos cortar mais. Ai, tá ficando muito fofa. Vou deixar o meu Insta aí agora pra vocês, se quiserem me seguir lá também. Também tem coisa muito legal lá. Esse vazinho aqui, gente, já tava sendo cultivado ao ar livre, tá? Tava lá naquela bancada do lado da casinha das suculentas. Mas não é pra lá que ela vai ser cultivada. Esse vaso aqui, eu vou reformar também. E aí, esse daqui vai pra um outro local, que daí futuramente eu vou fazer um tour, mostrando como tá ficando fofo, gente. Ai, tô muito empolgada. Tá ficando lindo, 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 lindo. Opa! Olha só, que delícia, vai jardinar. Tão bom pra desestressar, mexer na terra. Olha que linda. Nossa, tinha bastante roseta nesse vazinho aí. Ela se multiplica muito. Você não precisa ficar tirando folhinha dela. Porque ela dá muita muda no caule aqui embaixo, ó. Ela dá várias mudinhas. Ai, aqui tem umas que eu tirei de um vaso lá da frente, que já estavam cortadas. E não é que fechou, minha jardineira? Ai, que legal. Nem precisei fazer a poda aqui dessas que tão aqui nessa marmita, ó. Ai, que linda que ficou, gente. Ai, ficou muito fofa. Será que cabe mais uma aqui? Acho que cabe, vamos ver. Vamos cortar a floração aqui. Olha que lindona. Ah, mas se com o mimo, essa minha jardineira... Vamos colocar essa daqui aqui. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem agora. Ai, que linda. Olha só, gente. A gente não precisa ter aquelas plantas mais caras, assim, pra poder realizar sonhos. Olha só. Uma plantinha hiper, mega fácil de cultivar. Se você não dá muito sol pra ela, ela fica verdinha, assim, ó. Mas com o estresse, ó, do sol, ela fica bem vermelha, mas bem mais vermelha do que isso daqui, ó. Olha que linda. Sonho realizado. Ai, que show. Só não vou regar ela hoje. Vou deixar, né, porque como vocês viram, eu só podei e já coloquei aqui, né. Ai, ela tá, mimo, tá muito linda, gente. E aí, o que vocês acharam? Ah, merece like, né? Muito fofa. Aí, hoje ainda, também quero replantar esse cactinho aqui, ó. Fazer a poda dessas Milky Way, que o vazinho já tá arrebentado. Deixa eu mostrar esse vazinho aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Tá todo rachado. Aí, eu vou fazer a poda, trocar o substrato. E aí, ele não para em pé. Ah, um jardim grande, gente, sempre dá trabalho. Mas é um trabalho muito bom. Deixa eu tirar essa rastinha aqui. Deixa eu tirar essa rastinha aqui. Linda, linda, linda. E aí, futuramente, eu faço um tour pra vocês, mostrando como que elas estão lá na frente. Eu arrumei um mármore, que era conjunto com aquela pia que tinha da Fred Yves. A Fred Yves já tá sendo cultivada no local onde essas meninas aqui vão. E aí, coloquei o mármore lá, coloquei outras plantinhas e o cantinho lá na frente tá ficando show de bola. Tá ficando muito, muito lindo. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui a roli. Que elas realmente são muito, muito parecidas. A roli tava sendo cultivada lá na frente. Aí, eu tirei ela de lá, pra não queimar, porque lá não tem tela. E esse é o único vaso que eu tenho de roli. Aí, deixa eu mostrar elas juntas aqui, ó. Olha só. Elas são muito parecidas. Mas dá pra distinguir bastante a diferença. Olha só. Muito, muito fofa, gente. Ai, que legal. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que que acontece com a plantinha quando dá haste floral central. Olha aqui. Aqui, ó, eu tenho uma rubra, que é uma plantinha que sempre, sempre, sempre acaba dando haste floral central. Aí, eu tirei várias folhinhas, coloquei aqui no substrato, ó. E aí, deixei as hastes até o final. Olha aqui, ó. Aparentemente, não foram polinizadas. Tá bem sequinho isso daqui. Aqui, não tem semente. Olha só. A mão toda suja. Aí, agora eu vou fazer mudinhas. E aqui o centro também tá dando mudinhas, ó. Mas essa daqui ficou muito, muito sofrida, gente. Muito sofrida. Deixa eu mostrar o caule aqui da minha Calanqui. Se eu não me engano, eu não lembro. Eu não sei qual é a identificação correta, pra falar bem a verdade. Eu não sei se é uma Calanqui, tirciflora ou se é luciai. Aí, aí, olha aqui, gente. Olha as mudinhas. Olha que legal. Então, como é importante a gente tá fazendo a poda, né? Perdendo medo, porque às vezes a gente fica com medo de perder a planta e de tá fazendo a poda e perder. Mas não perde, não. Olha só. Enche de mudinhas. Tem algumas que demoram muito mais pra enraizar. Mas hoje o vídeo é de plantinha fácil. Como essa Calanqui aqui. E a minha lindona aqui, que eu realizei o sonho. Ah, gente, deixa eu mostrar. Eu já ia me despedir, mas não vou, não. Deixa eu mostrar a floração aqui dessa Calanqui aqui, ó. Olha aqui que lindinha. Muito fofa, né? Olha. Ela é um vermelho, assim, um vermelho rubi. Bem vivo. Fofa, né? E deixa eu mostrar os do minhoco. Onde que tá meu do minhoco? Olha lá. Olha lá, se não é de se derreter o coração, meu Deus. Olha. Não é de se derreter o coração. Olha. Vê, meu amor. Eu acho que eu não vou encerrar o vídeo agora. Eu vou mostrar mais coisas, né? Ah, deixa eu mostrar aqui o caulezinho. Que eu fiz mudinha aqui, ó. Tô fazendo mudinhas da minha Water Lily. Olha aqui, ó. Porque a minha Water Lily eu fiz a poda, fiz o replante. E melou várias plantinhas. E aí, agora, acabou melando mais uma lá. E aí, eu tirei umas folhas pra fazer muda, ó. Aí, eu vou colocar lá no substrato. E é uma planta super fácil de cultivo. Não sei o que que tá acontecendo, que tá melando tanto. Aqui, são folhas da Monroe. Que ainda não deu nada e já tá bastante tempo. E aqui, ó. São folhas da... Ai, não consigo lembrar. Vou deixar na edição do vídeo o nome da plantinha. E aqui é caule da Mal na Lua. Um caule bem pequenininho aqui também, ó. Cortei, fiz a poda na Lua nova. E dá super certo, olha só. Eu não acreditava, nem desacreditava. Mas comecei a testar. E olha aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis mudinhas no tronquinho. Na Lua nova eu fiz essa poda. Esse daqui também. Então, teste aí que você... Olha, às vezes a gente é obrigado a mudar a nossa opinião, né? Porque a gente tá errado. Ai, deixa eu mostrar a floração que linda. Dessa plantinha aqui que é a... Chocolate Soudiero. Olha aqui como ela tá feinha. Mas aqui ela tá dando mudinha. Aqui tá dando mudinha. E eu sou apaixonada por essa floração. Olha só que linda. Aqui, gente, ó. Já tá dando mudinha. Eu rachei aqui, ó. E tá vendo esse negocinho branco ali, ó? Ali é mudinha que tá saindo também. Tá saindo mudinha dos dois lados. Aí, aqui, ó. Quando você racha, sai mudinha aqui também, ó. Aí, então, tá aqui. De lado. Aí, quando elas tiverem maiorzinhas. Aí, eu replanto. Deixa eu mostrar o meu anacanceiros. Olha que lindinho. Olha que planta fofa. Aqui, se eu não me engano, é a Douglas Hutt. Ai, eu não lembro. Não, não. Não é a Douglas Hutt. Essa daqui é outra. Vou deixar na edição do vídeo. Esqueci o nome desse daqui. É muito parecido com o Graptopetalon paraguaiense. Eu tirei mudinha, folhinha. Mas, demorou, gente, com a folha pra desenvolver. Demorou um monte. É uma plantinha mais melindrosa. Eu tenho um vaso bem cheio dele. Aí, qualquer dia, se vocês quiserem ver, eu mostro. Dou atualização pra vocês desse vaso. Que é bem, bem bonito. Deixa eu mostrar essas meninas aqui que precisam também ser separadas. Preciso ser separada do vaso. Dar um vasinho individual pra cada uma. Só que elas ficam muito lindas e estressadas. Essa daqui é a Green Light. Elas ficam amareladas. E eu gosto muito dessa coloração. Aí, se eu fazer a poda e replantar ela no vaso individual, ela vai começar... Ela vai enraizar tudo direitinho, mas vai ficar verde. Aí, só com estresse, assim, ó. De vaso pequeno, dividindo o vaso com outra. E com pouco nutriente, é que ela fica nessa coloração. Fica muito, muito linda. Pelo menos, eu amo ela assim, estressada. Eu vou curtir mais um pouquinho de tempo ela. Aí, quando eu ver que ela tá muito, muito sentida, pra plantinha não ficar muito minguada, aí, eu faço a poda e separo elas e coloco cada uma no seu vaso individual. Aqui a floração da punita. Olha aqui que linda. Aqui ainda... Ah, aqui abriu uma florzinha, ó. Ai, tô com a mão toda suja, mas eu quero mostrar um pouquinho mais de coisa pra vocês. Deixa eu mostrar aqui essa menina que tá cheia de coxonilha. Precisa de sol, mas o sol foge. Olha ali a coxonilha, ó. Aqui a minha ore patch. Consegui fazer mudinhas dela. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Aqui tem florzinha polinizada, ó. Olha aqui que legal. Mas dá muito trabalho semear as sementinhas. Eu já tenho tanta suculenta que não precisa fazer tanta muda assim. Eu já decidi que não vou tá mais fazendo tanta muda. Ali a jardineira da Letizia era um sonho eu tá fazendo. Aqui, gente, eu queria muito tirar essa... Era a semente dessas agavoides aqui, ó. Mas nenhuma foi polinizada. Então, tudo sequinho. Dá pra sentir assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença de quando ela é polinizada. Aqui, ele fica gordinho. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Vem direitinho. Ó, tá vendo? Ó, esse daqui é uma flor que foi polinizada. Ou por borboletinha, ou até mesmo pela cambacica que mora aqui no meu cantinho. Olha aqui, ó. Tá vendo como tá gordinho? A florzinha incha. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma flor que tá polinizada. Aqui, ó. Ela não tá polinizada. Aqui ela tá completamente seca, ó. Ó, que pena. E eu queria justamente dessas daqui. Eu queria da Polucos também. Eu deixei várias hastes florais aí. Qualquer dia eu já tenho que fazer o corte de todas elas. Aí, aqui eu tenho da Polucos. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Que essa daqui eu ainda não vi se ela deu ou não deu. Vamos ver juntos aqui. Essa daqui tá com cara de que não deu também. Não deu. Tá murchinho. Mas eu vou deixar ainda mais um pouco essas outras aqui. Vai que elas são polinizadas, né? Mas elas tiram muita energia da planta. Acho que o mais fácil é deixar a minha Polucos crescer. Da mesma forma ali que a Agavoide que eu mostrei pra vocês. fazer a poda, retirar folhas, do que deixar a haste floral aqui sugando energia, tanto assim, da planta. Apesar de que, por enquanto, ela não tá se demonstrando fraca. Aqui, ó, dá pra tirar também folhas da haste floral, só que essas folhinhas aqui, elas são muito, muito fininhas. Elas não têm reserva nenhuma de água. Quer dizer, elas têm pouquinho, né? Bem pouquinho a reserva de água. Então, não adianta fazer muita... Não adianta muito querer fazer berço de folhinha tão fininha assim que elas acabam secando tudo. Principalmente agora na primavera e verão, que esquenta demais, ó. Elas são muito fininhas, com pouquíssima reserva de água. Então, não... Não adianta. Vamos largar aqui no vasinho. Vai que rola, né? Ai, aqui nasceu uma folhinha, ó. Essa daqui é a Lovely Rose. Olha que linda! Então, é isso, pessoal. Consegui enrolar vocês um pouquinho mais. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!